Olá vocês no Mundo de Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Vocês vão estar aqui a jogar um novo jogo que é o Breakwaters. Este jogo está ainda em acesso de beta fechado e eu tive acesso a essa mesma beta fechada e pude experimentar aqui um pouco o jogo e vou falar um pouco do jogo com vocês e mostrar-vos o jogo. Este é um RPG de sobrevivência do mesmo estilo que Valheim, assim, muito semelhante, mas claro, com muitas diferenças também, é um jogo completamente distinto, mas que tem um estilo de jogabilidade semelhante a Valheim. Eu trago aqui para vocês, em exclusivo, a minha gameplay desta beta fechada do Breakwaters. Bora lá! Ok, podemos criar a nossa personagem, gosto. O filme do Cicc... 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 Muito curto... Curto ou médio. Sim, médio. Aqui já está muito a Moshin'Blow. Opa, será que estamos aqui com um pequeno stress? Vamos lá! Eu acho que não... O que vocês fizeram? Dar pancada! Vou dar pancada na galinha! Galinha batme! Galinha batme! Galinha batme! Ui, continua a fazer! Pena de galinha! Oh! Chicha! Ok, eu gostei do detalhe que isto parece Minecraft! Olha galinhas! Galinhas, nada, ovo de galinha! Chicha, tu não me bates! Olha a galinha! A galinha está a se esticar! Não, não me batem! 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 Ok... Bracazanas! Ei, sei! Sei! Rato! Não, não me batem! Ah, a carne de rato e a carne de galinha! Ela é toda mais estrada! Ai, demora-me dar tempo a partir! Ok, se calhar temos que comer! Ok, craft! O que é que devemos fazer craft? Parece bom craft! Ah... Como é que posso craft? Ah... Acho que... Tens de peças... E estes de peças... Ok... Ah... Tens de peças... Ah... Vamos dar os caranguejos... Dá por causa de que um caranguejo... Olha, tudo mais baixo. Só não. Mais calma. Agora, agora precisa de pauvres. Não, não tenho espaço no inventário, acham? Ah, não me parecia. Tenho que partir aqui dos arbustos. Não mais paus? Preciso de... Ah, seagrass! Ih, tenho que dar de drop a coisas. Ok, é isto, deve ser isto, não é? Oh, a fantazana do demónio! Não faças de morta! Não leva! Ok, já deve dar. Aqui temos nós. Este. Tree Branch. Ok, então já deve mandar os sticks fora. Se eu precisar eu venho aqui buscar. Build a Builder's Bench. Ok. Agora como é que eu seleciono o item? Se eu pegar depois... Não, ninguém para! Pega! 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 Isso, se eu fizer assim... Três. Não dá para comer a carne que tenho que cozer? Um... Vamos lá buscar rãos de diabos. Vamos buscar rãos de diabos. Um... São dez e doze ciclo. É assim que é. Um... 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 Mais... Um... Um... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não precisa de coins, se eu posso pegar aqui nada de nada. Bem, agora vamos ir a estapar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora posso criar coisas. Vamos lá. 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 O que é o Pit? Inquiries, Pews, such as sticks, woods and branches. 5K Redstone Eu agora sigo redstone. Você sempre precisa para fazer comida. Ah, então estou tramada. Ah, você só comeu coco. Eu tenho que comer coco. Ah, o coco só mata a sede. Ah, o coco só mata a sede. O coco só mata a sede. Vem aqui, boy, que ordem, não estão para nada. Antes eu vou ver o que eu faço para ter um backpack. Esse problema é importante agora neste momento. Porque não tenho quase nada. Eu preciso de uma backpack. Backpack, back, 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 back. Backpack, please. Netbag. Isto está a funcionar. Sticks e Seagrass. 4 sticks e 18 seagrass. Ok, então... Vamos lá. Ai não caranguejo, não, 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 eu não quero parral, não quero compasão, não. Eu quero, cansadamente, apanhar as minhas ervinhas, não fujam. Não. Já está a 18 e paus. Ah é que os paus não é? Errei aqui. Ah é preciso. Por acaso preciso de berries. Mas não tem que ficar. Por acaso preciso de berries. Por acaso preciso de berries. Mas não tem que ficar. 4 paus. É isso mesmo. Já vou dar para algumas coisas mais. Ah! Eu não posso destruir isso. Não tem nada. Ok. Preciso mais destas. Preciso de redstone. Como é que eu consigo redstone? Eu preciso boi de comer. Já vai de berries. Agora vai ser. Tem que ficar com mais dos berries. O que é isso? Eu preciso de band-aid também, como é que eu queria uma band-aid? Assim eu tenho várias cenas para poucos. Esta aqui não é importante neste momento. Então vai para aqui. Carne, pode ir para aqui também porque eu não consigo nadar agora e os paus vão para aqui por enquanto. Portanto, vamos lá tratar este assunto. Isto é quieto até ficar escuro. Eu preciso de um acampamento. Precisa de um acampamento? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tali! Eu quero subir. Não, não. Bem, eu quero ir para cá. Não, não é. E você olha lá o reto de demonio. Não, não é. Olha lá o reto de demonio. Não, não. É o reto de demonio. Não, eu não. Eu tenho que ir buscar a Némenas do Moro. Mas como é que eu vou buscar a Némenas do Moro? Ah, vai ser assim né? Também é alto. Um 4. Ah, agora sim com objetivos ainda é melhor. Não, o carangueiro é de mal. Ah, o carangueiro. Ah, o carangueiro. Ah, o carangueiro. O carangueiro é de mal. Ah, o carangueiro é de mal. Ah, o carangueiro é de mal. Ah, isto precisa de fuel. Vamos lá. 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 Como é que está a sair ? Não , não , não , eu não estou a fazer nada Alguém ? Oh , caranguejo Não , não estou a fazer nada Como é que está ? Caraca, eles se lão da vida Eu consigo, eu consigo Isto aí ganha a onda, parece que eu passei a sua nuvem E a onda, andou Olha, exigente Estou muito a fleitar Ah Batei os dois É o caranguejo, é daqui mais aí Caranguejo do demónio Existe cá Então eu botei mesmo o caranguejo E aí 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 E aí